Música Folha 1 de volta e hoje recebemos em nosso estúdio a vereadora Josiane Morumbi. Ela veio nos convidar para audiência pública sobre genotipagem e oftalmologia que acontece nessa quarta-feira às 14 horas no plenário da Câmara Municipal de Campos assim como todos os eventos do Legislativo é aberta ao público. É muito importante que a população participe e o assunto é de extrema importância, né Josiane? Obrigado pela visita. Muito obrigada também, mais uma vez estar aqui com você, nesse programa que leva informação à população e é tão relevante. Muito obrigada. Eu que agradeço. Diga que teremos qual assunto falaremos. Então, nessa quarta-feira eu e o colega Jorginho Virgílio, que também é vereador, estaremos levando para debate na Câmara Municipal, né, do nosso município, o tema que é o mapeamento genético, que é um tratamento, um exame específico, aonde a gente consegue diagnosticar de forma precoce algumas mutações que essas pessoas podem estar desenvolvendo. Então, com o mapeamento genético, a gente consegue diagnosticar de forma precoce qual o gene que aquele paciente tem, aquele gene como se fosse um gene doente. E aí o tratamento vai ser específico naquele gene doente. Porque a gente tem muitas crianças que são acometidas com essa doença, que é a retinose, e são crianças que não conseguem crescer com um tipo de esperança de voltar a enxergar ou de prolongar uma cegueira definitiva. Então, esse mapeamento genético é um exame onde a gente vai estar debatendo para poder, em questão de parceria com o órgão público ou com os laboratórios, a nível até mundial mesmo, porque a retinose é uma doença muito estudada a nível mundial. E muito interessante, Antônio, é que a nossa associação aqui em Campos, a Retina Campos, ela é vinculada à Retina Brasil e essa, por sua vez, é vinculada à Retina Internacional. Então, a questão é a nível mundial mesmo. Então, existe um debate, então o Campos vai estar saindo na frente de já estar buscando de forma precoce algum recurso, alguma ferramenta que a gente possa estar fazendo esse mapeamento genético em nosso município. E a maçã, em parceria com o pessoal da Retina Campos, inclusive, a presidente estará na mesa com vocês? Silvia, com certeza. Uma pessoa de tamanha responsabilidade por essa causa. E hoje a Retina Campos, ela funciona em tratamentos, em pesquisa. Então, ela é bem voltada para a pesquisa, para trazer o que de novo a gente tem na área de saúde. Então, ela tem conhecimento com muitos profissionais renomados na área de oftalmologia. Então, esses profissionais vão estar lá debatendo no dia. Então, a gente vai ter Retina Campos, Retina Rio e Retina Brasil presente. A vice-presidente e a presidente da Retina Brasil vai estar em nosso município na quarta-feira, debatendo esse tema. E para a gente poder encontrar, sair dali com um projeto pronto, quem sabe até uma outra audiência pública que a gente possa já trazer os resultados dessa primeira audiência. Muito importante, né? A primeira, justamente, é esse chamamento e a conscientização. A segunda já é o resultado, que é o que a gente espera, né? Isso. Porque você falou, quanta coisa pode ser evitada, principalmente em crianças, né? Em crianças. Por exemplo, você trazer uma esperança para que ela venha a ser um jovem, um adolescente, enxergando, mesmo que seja um percentual menor, mas ele já tenha essa esperança. Não ter essa esperança de que vai voltar a enxergar ou quando o adulto vai ficar cego completamente. Exatamente. E a sua atenção com pessoas que têm alguma deficiência visual é antiga. Você conseguiu, teve a conquista da Bengala Verde recentemente, né? Isso, esse projeto, né? É um projeto lei, né? Que foi sancionado recentemente no nosso município e que foi conquistado, assim, junto com a Silvia, foi almejado, né? Almejado junto com ela, porque são poucos os municípios que têm esse projeto lei. A Bengala Verde é uma forma de identificar que aquela pessoa tem uma deficiência visual, mas não tem cegueira por completo, porque, infelizmente, essas pessoas, elas são hostilizadas muitas vezes no meio social, porque acham que elas estão fingindo ser cegas. Exatamente. Quando ela tem uma parcialidade... Exato. Ela tem uma perda parcial, ou lateral, ou frontal, mas tem uma perda. É o caso da Silvia, né? Ela mesmo... Exato. Deve ser exemplo. Aí, como hoje, os nossos dispositivos, como celulares, são próprios, né? Tem os celulares já próprios para essas pessoas com deficiência visuais, como eles mexem nesses celulares, as pessoas acham que eles estão fingindo ser cegos, quando, na verdade, eles têm uma deficiência só. E a Bengala Verde vai identificar que eles não são cegos completamente e, sim, têm uma deficiência visual. Foi um avanço importante. Agora, a comunidade que tem que ter esse entendimento, senão as pessoas leigas podem pensar que é moda. Aí, ele compra uma bengala de outra cor. Não, é justamente a diferença no grau de deficiência visual que essa pessoa tem. É, e o interessante do projeto é exatamente essa oportunidade, Antônio, que você e a Folha estão nos dando, da divulgação. Porque o projeto precisa dessa abertura da divulgação. Então, como a gente trouxe esse projeto-lei da Bengala Verde para o nosso município, após essa audiência pública, após esse debate, após ouvirmos esses especialistas, a gente, com certeza, vai tirar muitas coisas positivas e que realmente vão servir para que a gente realmente traga essa esperança que eles tanto esperam, porque é um exame caro, entendeu? Mas, a gente, com os especialistas e com a vontade da gestão pública que realmente a coisa aconteça, a gente pode buscar parcerias para poder a gente realizar esses exames aqui. Porque não tem muito tempo, a gente conseguiu, a nível de Brasil, mil exames desses. Então, eles foram distribuídos para alguns... O que ainda é público, mas é uma luz no fim do túnel, né? Exato, para alguns estados, foram contempladas algumas pessoas, porque existem vários tipos de retinose. Lá a gente vai estar debatendo, principalmente a retinose pigmentar. Que é pior, né? É, exato, que a gente fala que é a pura, que é a mais comum. Bom, o espaço de utilidade pública vale a pena você estudante de medicina, você que atua nessa área, você que é oftalmologista, tem essa curiosidade de aperfeiçoar seus conhecimentos, e você que tem alguém na família com esse diagnóstico também é um caminho. Porque é interessante que as pessoas deem relatos, não é só ouvir profissionais da área de saúde. A ideia de uma audiência pública é justamente ouvir vários lados para formatar realmente... Como você melhorar a vida dessas pessoas com deficiência? É a mobilidade? É um tratamento específico? É um projeto lei que vai abraçar? Por exemplo, a Retina Campos tem dois anos somente. E eles vivem de doações. A gente hoje tem 180 associados. E Retina Campos não atende só o campista, atende também a região aqui. Isso é muito comum, né? Isso. Campos como sendo uma cidade maior. São Fidelis, Macaé, São Francisco, São João da Barra, tem associados. E a gente até sugerir hoje para a Silvia, para a gente poder fazer um mapeamento dessas pessoas. Então a gente vai fazer um cadastro mais apurado, de que essas pessoas têm qual percentual que é Campos, qual percentual que é de outro município, qual percentual que são crianças, adolescentes, jovens, idosos. Então a gente vai fazer esse mapeamento aí bem bacana, para a gente poder trazer mais perto a nossa realidade. Olha, parabéns pela iniciativa e sucesso para você e para o Jorginho na condução dessa audiência pública na quarta, então. Então tá bom. Muito obrigado pelo esse espaço. E espero realmente, porque as coisas só vão acontecer dentro da gestão pública, onde as pessoas entenderem que é um direito nosso e chega até a ser um dever a gente se envolver com a administração pública. Porque é onde vêm as necessidades, é onde a gente consegue fazer esse link diretamente com a população e trazer temas para a discussão, temas importantes que realmente vão trazer benefício para o coletivo. É isso que é o mais importante. Verdade, obrigado. Muito obrigada. E fico com o convite, então, quarta-feira, às 14h, no plenário da Câmara Municipal de Campos. A nossa edição vai ficando por aqui. Acompanhe as notícias da região em tempo real no portal folha1.com.br. E de terça a domingo, há 40 anos, o Jornal Folha da Manhã está nas bancas bem cedinho, mostrando que a diferença está na qualidade. Para você, uma boa noite e até amanhã. Acompanhe as notícias da região em tempo real no portal folha.